Disney lança álbum de figurinhas de Bia no Chile E protagonista de Go Viva do Seu Jeito, Pilar Pascoal, lança novo clipe Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRover O seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescentes Mas antes da gente partir pra conferir essas duas notícias incríveis de hoje Eu já vou pedindo pra você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRover Pra quem não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal E agora sim, sem mais delongas, bora partir pro que interessa que são as duas notícias de hoje É claro E galera, como podemos ver aí na tela, cerca de dias atrás A Panini lançou no Chile um álbum de figurinhas da telenovela adolescente da Disney, Bia Conforme apuramos por hora, entretanto, o álbum de figurinhas de Bia Lançado no Chile até o fechamento da edição desse nosso vídeo Não havia sido lançado ainda no Brasil e em diversos países da América do Sul também É galera, apesar da não chegada ainda no Brasil Não deixa de ser uma boa notícia o lançamento desse álbum de figurinhas de Bia lá no Chile Afinal, esse lançamento é mais um sinal de todo o sucesso que Bia está fazendo desde o seu lançamento Uma vez que a Disney está investindo em lançar novos produtos Como esse álbum de figurinhas que acabamos vendo que foi lançado pela Panini E pessoal, no último dia 5 de junho, a atriz Pilar Pascoal, responsável por interpretar Mia em Gol Viva do Seu Jeito Voltou a lançar em seu canal oficial do YouTube mais um clipe Que noés Arrora Quando Até o fechamento da edição do nosso vídeo Que noés Arrora Quando já passava da marca das 260 mil visualizações no YouTube É, tá bombando É galera, Pilar Pascoal, além da carreira como atriz, segue também bastante engajada em investir e fazer dar certo a sua carreira como cantora E bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo E me segue, me stalkeia também em tudo quanto é canto Fiquem todos com Deus, abração e fui!